Santo Antônio, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, acendo vela e rezo no seu altar. Santo Antônio, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, acendo vela e rezo no seu altar. E rezo no seu altar. Santo Antônio, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, acendo vela e rezo no seu altar. Santo Antônio, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, acendo vela e rezo no seu altar. Santo Antônio, santo amigo, tendo o povo a estimação. Passa o tempo, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, acendo vela e rezo no seu altar. Santo Antônio, santo bom, me auxilie o casar. Santo Antônio, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, santo bom, me auxilie o casar. Santo Antônio, santo bom, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, santo bom, me auxilie o casar. Levo flor, acendo vela e rezo no seu altar. E rezo no seu altar.